O grupamento ambiental da Guarda Municipal desocupou na manhã de hoje uma área de preservação ambiental no Country Club. Após solicitação dos moradores do bairro, o grupamento esteve na rua Antônio Almeida Marques. O que aconteceu aí, gente? Ah, olha só a imagem. Olha só a imagem, gente. Algumas pessoas em situação de rua haviam invadido essa área de preservação. Tem até uma casa de madeira, olha aquilo. Isso aí é uma área de preservação ambiental. E aí construíram barracos. Ao realizar a averiguação, os agentes encontraram três pessoas no local, dois homens e uma mulher. A promoção social também foi acionada. Os agentes ofereceram ajuda e essas pessoas, porém, recusaram e acabaram deixando o local. Uma equipe do grupamento operacional também foi até o local, até para dar apoio da equipe de abordagem. Puxar a ficha, porque é importante, antecedentes criminais. E é normal, qualquer cidadão pode ter a ficha puxada. Isso não é desmerecimento nenhum. E depois desmontaram os barracos também. Os servidores da Secretaria de Serviços Públicos também foram acionados para verificar a retirada do material. Aliás, o material será retirado amanhã. Não teve tempo hábil para isso, mas ali, naquela região ali, eu não sei se é próximo. Pela imagem que nós mostramos, eu acho que é próximo ali da Capadócia. A Capadócia é um local onde os moradores do Country Club, que eles fizeram, meu amigo João, lá da oficina, eles criaram ali um grupo de amigos e o que fizeram? Limparam a área, construíram uma área de lazer. Então, eles fazem churrasco. Sexta-feira, à tarde, reúne ali os moradores e eles fazem churrasco. Tem banco local, hoje é limpo. Com autorização da Prefeitura, eles mudaram a rotina do bairro. Agora, não tem que ficar ali também, sendo o ponto de morador em situação de rua. Vai me desculpar. Então, vamos lá.